Eu diria que foi uma boa reunião, o ministro apenas reforçou o compromisso que o governo federal já tinha assumido com o governo do estado do Acre, com as prefeituras. Na nossa parte, eu diria, da bancada federal, existe uma solidariedade e uma união, porque eu sempre tenho dito que nesse momento o nosso povo está sofrendo e nós precisamos. Agora, o que não pode é que esses recursos venham a ser liberados daqui a dois, três meses, porque ele perde o objetivo. As pessoas estão por necessidade, estão precisando e esse recurso precisa ser liberado o mais rápido possível.